Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Notícias de última hora, e ou não que seja a sua especialidade, mas Otamendi evitou a questão do futuro no Benfica numa entrevista, que deu à rádio universitária Radiofónicos do seu país, que aposta na conquista do primeiro título pelo clube Temos a oportunidade. Para sermos campeões no domingo, vamos tentar vencer o derby, para deixar os benfiquistas felizes, disse o defesa de 35 anos, antes de abordar o futuro. Eu estou concentrado no Benfica. Antes do final da temporada. Desde que cheguei aqui venho tentando conquistar meu primeiro título pelo clube. As temporadas anteriores não foram todas boas. A partir daí, veremos o que acontece depois. Acrescentou o campeão mundial argentino, ressaltando que não pensa no fim da carreira, e alertando. Em algum momento, as luzes vão se apagar.